E aí pessoal, sejam bem-vindos a essa aula, a gente vai falar um pouco sobre gestão de tempo, certo? Primeiro, qual que é o objetivo dessa breve aulinha? Dar pra vocês pelo menos uma hora a mais livre no dia, tornar o dia mais produtivo, realizando mais com menos esforço pra poder chegar ao fim do dia com a noção clara do que foi e não foi feito. Esse terminar de uma vez por todas aquela sensação de chegar no fim do dia e tipo, cara, não fiz porra nenhuma, não fiz nada, me movimentei muito, gastei muita energia, mas realizei muito pouco. Então nosso objetivo é resolver isso aqui, certo? E pra gente começar falando, vou contar uma breve história pra vocês, que é a minha história dentro da internet, tá bom? Eu comecei a trabalhar a mais a sério mesmo com a internet a partir de 2020, três anos atrás. E eu passei por muitas coisas nesse período inteiro, certo? Aprendi muitas coisas, errei bastante vezes, mas existem aqui alguns acontecimentos que estão em comum com a jornada da maior parte das pessoas. E é aqui que eu acredito que vocês vão se identificar, certo? Então primeiro de tudo, quais foram as dificuldades que perduraram mesmo depois de ter começado a ter resultado? Dentro do Instagram, pra quem trabalha com rede social de forma geral ou por meio do digital, existe um grande problema. O celular é uma bomba de tentar chamar a sua atenção em vários aplicativos distintos, certo? Então a sensação que dá é que o tempo inteiro estão competindo pela sua atenção. De modo que raramente sobra tempo pra que você faça trabalhos mais intelectuais e criativos, que não permitem interrupção em grande parte, né? E até que você não consiga fazer os trabalhos mais básicos, de responder história, responder mensagem, produzir conteúdo, porque afinal você tá sempre trocando entre as atividades, certo? Como é que isso funcionava pra mim? Desde 2020, 2021, 2022, até início desse ano possivelmente, um pouco menos, né? Mas ainda assim, eu tinha uma rotina de trabalho muito caótica dentro do Instagram. Então como é que funcionava essa rotina de trabalho? Basicamente, eu pegava o celular, assim, depois de ir tomar café da manhã, pegava o celular e, meu Deus, já tenho que fazer o primeiro conteúdo do dia. Às vezes tinha um conteúdo pronto, aí eu postava. Às vezes não tinha conteúdo pronto, eu tinha que fazer. Às vezes tinha conteúdo pronto, eu não gostava, não postava, aí tinha que fazer. Às vezes eu simplesmente não fazia, certo? Então já tinha esse problema aqui. E quando eu tinha que fazer o conteúdo, já ia assim mais, bota aí uns 10, 15, 20, 30 minutos, possivelmente. Quando as coisas não davam certo, às vezes saía rápido, em 5 minutinhos. Mas era raro. Falta de processos, pessoal, isso é muito sério. Falta de processos pra conteúdo. E só que essa breve interrupção pra fazer uma postagem se tornava uma parada, assim, de uma hora, uma hora e meia. Uma coisa que deveria durar 5 minutinhos. Aparecer, fazer uma postagem e ir embora. Acabava passando uma hora, uma hora e meia ali, aí já tinha ido uma boa parte da manhã. Já tinha perdido uma boa parte da manhã. Porque você vai fazer um post, aí você dá uma parada pra ver no seu direct. As mensagens que estão lá esperando solicitação, etc. Responder quem falou contigo. Depois você vai dar uma olhada nos stories, né? Tem lá aquele, aquela pessoa que você mais gosta de acompanhar. Tá lá, pô, vai dar uma assistida nos stories dele. Aí depois você dá uma scrollada no feed. Ah, vou dar uma olhada aqui no Explorar. Você vai ver os rios, o que que tá acontecendo nos rios. Aí você gosta e fica assim, pá, scrollando rios assim, 10, 15 minutinhos. Aí, opa, peraí. Aí você vai dar uma olhada no WhatsApp pra ver as mensagens do dia anterior, pra ver o que que tá acontecendo. Aí vê que não tem nada pra responder agora. Deixa tudo acumulado pra responder. Depois só olha sem responder. Daí fecha e volta pro Instagram pra ver se tem alguma história nova. Vê se alguém já respondeu o que você respondeu no direct. Bicho, você entra numa espécie de ciclo vicioso aqui. Porque não existe uma divisão clara de trabalho. Então, tinha essa perspectiva aqui, de um trabalho meio confuso, desorganizado. E tinha uma perspectiva também que é uma perspectiva exterior, desde fora. As pessoas com quem eu convivia, como eu trabalhava em diversas posições e diversas disposições. Por exemplo, trabalhava deitado, sei lá, na rede, deitado no sofá, deitado numa poltrona aqui do lado, que eu uso pra ler de vez em quando, ou pra descansar um pouco mais. E fazia com qualquer roupa. Fazia sem camisa, com roupa de treino, fazia arrumado. Então, como não havia o padrão, a pessoa não sabia se eu estava ocupado, ou não estava visivelmente trabalhando. Isso meio que era uma porta de entrada, assim, escancarada, pra que qualquer pessoa, no caso, ou o familiar meu, ou minha esposa, me tratasse como se eu estivesse, assim, descansando. Como se eu não estivesse fazendo nada. Mais interrupção. Cara, eles não reconhecem que eu estou trabalhando. Pô, como assim? Depois de tanto resultado? Não, mas assim, era culpa minha, no fim das contas. Porque, como o trabalho não requer que você esteja arrumado, que não requer tantas coisas, a gente tende a ser negligente com isso aí. Então, tudo bem. Muito cansaço, por pouca coisa aproveitável ao fim do dia. Era isso que eu sentia. Fazia muitos stories. Eu sou de uma escola de produção de conteúdo, que tinha como princípio de fazer muitos stories, só que fazia stories e, tipo, isso não virava nada, isso não virava conteúdo depois. Assim, 24 horas depois tinha acabado. E as pessoas vinham fazer as mesmas perguntas. E eu, ah, cara, parece que todo o meu trabalho está sendo desperdiçado. Entende? Parece que o meu trabalho não se acumula e, tipo, o meu trabalho não trabalha por mim. Sou eu sempre que tenho que estar lá, dedicando o meu tempo e resolvendo essas coisas. Então, aqui, a gente vai para os nossos princípios para resolver esse problema simples de gestão de tempo. Tá bom? Primeiro de tudo, celular. Dentro de celular, a gente tem os seguintes problemas. Redes sociais e conversas. Celular é um dos maiores vampiros de tempo que a gente tem, pessoal. Por quê? Primeiro, porque as redes sociais foram todas pensadas por inúmeros engenheiros para chamar sua atenção. Você está competindo sozinho com centenas, milhares de engenheiros que estudaram unicamente para serem capazes de chamar sua atenção o máximo possível. E é fácil perder essa guerra quando a gente não está jogando os nossos termos, sabe? Quando a gente não define quanto tempo a gente vai ficar por dia em cada rede social. Quando a gente não define o que a gente vai fazer quando for abrir aquela rede social. Porque ela se aproveita disso. Ela se aproveita dessa inconsciência. Quando você vai lá simplesmente começar a mexer. Ah, não, vou mexer aqui no Instagram para trabalhar. E você se confunde. Não, cara. Eu vou fazer 15 minutos de produção de conteúdo nos stories. Acabou. Não, cara. Eu vou fazer 5 minutinhos para postar um post. Simplesmente. Eu vou chegar, abrir lá, botar o post, botar a legenda, postar, garantir que apareceu e vou embora. Quando você entra na rede social de uma maneira inconsciente, de uma maneira automática, você entra no loop. Aquele loop lá do início. E não só. Ao longo do seu dia, você cria um movimento automático. Uma espécie de fear of missing out. Aquele FOMO. Então, você fica agoniado para saber o que está acontecendo. Então, porra, você está trabalhando, está fazendo qualquer coisa. Seu celular aparece uma notificação ou treme. Você vai dar uma olhada para ver o que é. Então, a cada 3, 5 minutos, o cara está checando o celular. Isso é muito comum. Sabe? O cara está trabalhando, começa a trabalhar. Às vezes não tem nem notificação. Ele quer simplesmente checar para ver se alguém já respondeu ele. Para ver se tem alguma história, se tem alguma coisa nova, alguma novidade acontecendo. Ele tem sempre essa sensação de que tem alguma coisa acontecendo, que ele não está sabendo. Ah, eu não posso deixar as pessoas esperarem. Eu tenho que responder logo para eu saber no que vai acontecer. Tudo isso para se evadir de realizar o trabalho. Para recuar e não ter que fazer o trabalho. Ficar só disperso. Segundo problema em relação ao celular. São conversas. A gente tem um hábito muito ruim. Imagina antigamente, cara. As pessoas se comunicavam por cartas. Elas não tinham expectativa de resposta imediata. Elas falavam o que elas tinham que falar. Organizavam e esperavam a resposta na medida possível. E hoje em dia, por meio da WhatsApp, redes sociais de forma geral, a gente parece que espera a resposta imediata para tudo o tempo inteiro. E muitas vezes para coisas irrelevantes. Não estou falando de coisas urgentes, importantíssimas. Não estou falando de coisas irrelevantes. É muito comum as pessoas estarem aqui no dia de trabalho, ou ao longo do dia delas mesmo, e ela não ter o que fazer naquele tempo, é o que ela faz. Eu vou ficar conversando no WhatsApp. Cara, assim, de verdade, você acha que esse tempo está sendo utilizado da melhor maneira possível? Pensando nos objetivos e metas que você tem para a sua própria vida? Entende? Porque muitas vezes você está abdicando de fazer muitas coisas que são muito mais sérias e muito mais fundamentais para que você alcance os objetivos, para ficar trocando conversa que não vale porra nenhuma. Entende? Ficar fazendo socialzinha que não vai valer de nada. Você sabe ficar bem com os amigos e tal, conversar porque você é carente, quer trocar uma ideia. Assim, você tem que saber se você quer realmente o que você disse que ele ou você não quer. Você está tranquilo aí de brincadeira. Entende? Então é muito comum o cara estar trabalhando, aí chega uma mensagem de um amigo seu. Sei lá, o Arthur vai falar comigo. E aí, cara? Espera. É urgência? Não, espera. Quando eu liberar e for pegar o meu tempo só para responder a mensagem, eu respondo você. Dica prática. Separei três horariozinhos no dia, quatro horariozinhos no dia para pegar direct, WhatsApp, qualquer aplicativo de mensagem e responder. Porque assim, dez, quinze minutinhos, meia horinha e respondo tudo. Prá! Porque se você responde umas partes e vai fazer outras coisas, e vai guardando outras por depois, você vai esquecendo. Aí você responde uma coisa, o cara responde. Aí você já quer responder para continuar a conversa. Não, cara. Se o cara quiser ter uma conversa ininterrupta com você, ele marca um horário com você e conversa com você. Não é assim. Tipo, se me começar a falar e você vai estar lá disponível. Se for assim, tudo bem. Mas você nunca vai ter sucesso. Que isso esteja claro. Fundamental para que a gente tenha sucesso é gerir o nosso próprio tempo muito bem. E para que isso aconteça, a gente precisa proteger o nosso próprio tempo. Tá bom? Segundo tema, segundo princípio. Tem um minutinho? Eu não sei quantos de vocês já trabalharam em escritórios físicos. Até mesmo em academia, estacionamento, lanchonete, banco, café. Isso acontece muito. Shopping. Chega um amigo lá, um conhecido seu, colega. Ah, tem um minutinho. Muitas vezes esse minutinho se transforma em 10, 15, meia hora, 20 minutos, meia hora, uma hora, duas horas. E você acaba, perdão, mas cagando para todo o planejamento que você tinha feito para o seu dia porque você foi negligente. Você fez uma concessão. Ah, o cara que me interrompeu. Eu não tenho coragem de cortar ele. Cara, assim, eu estou muito ocupado hoje. Desculpa. Se eu ficar aqui com você, eu vou estar pensando em outras coisas. Eu estou com muita coisa para resolver. Melhor a gente fazer assim. Depois, pega um diazinho, fala comigo lá pelo WhatsApp, eu te respondo, a gente marca um dia ou a gente pega uma horinha só para conversar. Tá bom? Eu dou atenção completa para você para a gente conversar sobre isso aí. Poxa, muito melhor do que ficar dividido ali com a pessoa, pensando em outras coisas. Meu Deus, querendo ir embora e tal, mas sem ter coragem, sem ter... Cara, tem que ter uma decisão, sabe? Tem que ter um posicionamento diante dessas coisas. Então, a pessoa chega assim, porra, tem um minuto? Cara, não. Se for simplesmente um cumprimento, ah, pô, tudo bem, e aí, cara, beleza, beleza, bom demais, tudo bem, com a família, tudo ok. Vejo você depois, valeu. Ok. Mas se for estender, assim, você realmente tem um dia ocupado e se você quer ter sucesso, você tem um dia ocupado. Suas horas estão aplicadas a coisas que vão te trazer resultados. Não aplicadas a coisas que são, assim, completamente aleatórias. Ou, do contrário, o resultado concreto da sua vida vai ser aleatoriedade, né? Então, essas interrupções devem ser cortadas, devem ser abolidas. Isso aí é outro grande vampiro. O cara, muita ideia, chega sempre falando demais e fala demais. Tem que cortar esse sujeito. Tem que cortar esse tipo de conduta. Terceiro princípio, reuniões. Também muito comum no meio de empreendedores e empresários. Reunião e até conversa entre família, cara. Só que, assim, para isso dá para ser mais caridoso, sabe? Assim, não ser tão objetivo. Cara, quero que você fale objetivamente. Ah, deixa a pessoa enrolar um pouquinho, né? Se você estiver com mais tempo livre e tal. Mas, nesse aspecto específico aqui de reunião, a reunião é uma grande armadilha porque faz o sujeito se sentir com uma autoimportância, entende? Tanto para ele mesmo, porque eu estou em reunião. E para as pessoas de fora, ah, meu marido está em reunião. Eu não sei quem está em reunião. O cara que está em reunião o dia inteiro é importante, está entendendo? Então, pretensamente, pelo menos, parece ser, poderia ser. Então, a gente tem que resolver isso aí. Reuniões facilmente acabam em prolongamento desnecessário. E acaba no mesmo lugar que eu começo. A gente tem que cortar isso aí. E como? Algumas condutas básicas. Está em um local físico. Assim, existem algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, fazer só reunião em pé. Ninguém vai ficar sentado. Não é para ficar confortável em reunião em pé. Fala objetivamente o que você tem para passar. Entende? Depois o cara não vai fazer o seu trabalho. Mas, assim, de maneira mais concreta, o que eu utilizo no dia a dia? Primeiro, a pessoa que quer uma reunião, ela passa com antecedência a uma agenda, os temas que serão discutidos naquela reunião. E qual que é o propósito dela. Eu não reúno para estar. Eu não vou entrar em uma reunião para saber do que se trata. Não. Antes, você me diz o que se trata. Você me diz o que se trata, qual que é a finalidade da reunião, quanto tempo vai durar. E aí, a gente entra. Isso economiza muito tempo. Segundo, isso força a pessoa a organizar os pensamentos dela. Poupa o tempo dela e poupa o tempo dos outros. As pessoas tendem a ser, assim... Tudo para se evadir do trabalho. Entende? Eu vou fazer, bora fazer uma reunião, bora e tal. Eu começo a enrolar para caralho para explicar e todo mundo fica ali enrolando também. Faz aquelas apresentações de PowerPoint ridícula. Leva três, quatro horas para ficar pronto. Não serve de nada. Todo mundo quase dormindo. Aquilo ali poderia ter sido feito em meia hora, vinte minutos, quarenta minutos. Resolver de todo mundo. Assumir um propósito completo. Um propósito concreto. De resolver aquilo ali depois. Então, enfim, em relação às reuniões é isso aí. Tempo de acabar. Tempo de começar. Pontualidade. Não premiem o descaso com a pontualidade. Não aceitem o descaso com a pontualidade. A pessoa que não é pontual, ela não respeita o tempo dela mesma. Ela não respeita o seu tempo. Isso pode dar muito errado no fim das contas. Pontualidade sempre exige uma pontualidade. Enfim, sobre reuniões é basicamente isso. Evitar fazer reuniões por tudo. Muitas reuniões poderiam ser resumidas em cinco minutos de WhatsApp. Resolvidas em cinco minutos de WhatsApp. Por fim, sistema de produtividade pessoal. Pessoal, eu tenho um trelozinho. Dá para ver aqui, né? Nesse trelo, eu vou botando várias coisas que eu tenho para fazer ao longo do dia. Certo? O que é que eu quero que vocês façam? Cria um trelo com quatro abas, assim, né? Quatro abas. Focos, afazeres, sprints e demandas. O que é que você vai botar em focos? Você vai botar os principais focos de realização daquele dia. Responda a seguinte pergunta. Ao fim desse dia, o que eu tenho de ter realizado para que ele tenha sido um dia de sucesso? Então, você responde isso aí e bota lá. Três a cinco elementos. Esses elementos receberão todo o foco de execução do dia. Certo? Perfeito. Afazeres. Aqui são afazeres, assim, de uma forma mais geral. Então, você bota tudo aí. Comprar parafuso. Comprar Airbnb. Pagar passagem X. Pagar não sei o quê. Mandar mensagem para não sei quem. Atualizar tal relatório. Enfim, coisas que você tem que fazer ao longo do dia, né? Para que você não as perca de vista. Quando a gente fica tentando guardar a nossa memória, a gente acaba, assim, sobrecarregando. E esquecendo. E as coisas se atrasam e viram aquela confusão. Deixa fora da sua cabeça. Deixa guardado lá. Porque você consegue distribuir ao longo dos dias para fazer hoje ou fazer depois. Mas aquilo fica sempre ali, visível. Você sabe que está ali a demanda. Entende? Sprints. Sprint. Você, basicamente, pegar uma faixa de horário. Por exemplo, uma, duas, três, quatro horas seguidas. Para fazer, executar o máximo de atividades possível. No Sprint, você vai botar o quê? Focos e afazeres. Então, você senta assim. Cara, quanto tempo eu consegui trabalhar aqui de maneira interrompida? Cara, umas quatro horinhas. Beleza. Começou. Você bota lá. O que é que eu quero fazer nessas quatro horas? Você quer resolver essa demanda? Essa aqui? Esses focos? Esses afazeres? Bota lá tudo? E assim, de início você vai errar bastante. Porque você não sabe quanto tempo você leva para fazer as coisas. Com o tempo você vai acertar. Eu já consigo ter mais precisão nisso. Aí, tipo, ainda erro. Porra, assim, 80% eu acerto. Às vezes, acaba o Sprint e sobrou 20% do que eu faço para fazer. Eu tenho que remanejar para o próximo Sprint. Mas, enfim. É bom porque você sabe o que você se propôs a fazer naquele período de tempo. Em vez de passar, assim, entrou no horário, ficar simplesmente o tempo passando. Ah, tem que fazer aquilo. Você vai e faz. Ah, tem que fazer aquele outro. Vai e faz. Enfim, isso aí vai dar errado para caralho. Isso não funciona. Para gerir o seu próprio tempo, conseguir ter sucesso de fato, isso não funciona. Tem que planejar isso aí. Antecipar isso aí. E demandas é algo como afazeres, mas de uma relevância maior. É como se fossem focos que não serão para hoje. Entende? Focos que não serão para hoje. Então, aqui eu boto projetos, coisas importantes que eu tenho para gravar, reuniões importantes que eu tenho para fazer, qualquer coisa do gênero. E eu boto essas demandas, assim, em suspensão, em espera. Quando for possível, eu transformo meu foco e venho para o Sprint diário. Então, são essas quatro coluninhas. Focos, afazeres, sprints e demandas. Aí, no dia de hoje, eu sempre boto lá vários elementos de foco e afazeres. Aí eu vou passando, assim, pouco a pouco para os sprints do dia. Aí eu vou realizando, boto lá a etiqueta de feito no Trello e acabou. Tá bom, pessoal? Depois eu posso fazer um vídeo só mostrando como é que eu crio esse sistema de produtividade. pessoal. Eu não vou poder mostrar agora porque está com muita coisa pessoal aqui da empresa. Fechamento. O tempo é a substância da sua vida. É através dele que se concretizam as mudanças na nossa vida, sejam elas positivas ou negativas. Dominá-lo, na medida do possível, é essencial para que você consiga ter uma vida de sucesso integral. Sucesso em todos os termos, em todas as áreas, todos os ramos. Fazendo isso, você consegue resgatar um grande valor. Presença total. O grande propósito dessa ideia de gestão de tempo, pessoal, é fazer com que vocês, primeiro, se tornem melhores gestores do próprio tempo. Gastem, invistam o seu tempo na construção daquilo que vocês realmente querem para a vida de vocês. Tirem tempo que está sendo escoado por coisas que são meio que hábitos e vícios que vocês têm. Hábitos arraigados e vícios que vocês têm. De modo que você não mais vai estar dividido nos lugares, nas tarefas. Quando você estiver trabalhando em algo, conversando com alguém, você estará totalmente ali. Porque organizou sua jardina para que isso acontecesse lá. Esse aí é o famoso adequadades. Faça aquilo que você está fazendo. Beleza, pessoal? Enfim, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, puderem dar uma curtida aí no vídeo, se inscrever no canal. Beleza? Tamo junto. Ah, comentário. Se quiserem comentar aqui algumas ideias para outros temas, vou agradecer muito, beleza? Vou ler para a gente poder fazer mais coisas para vocês. Valeu! E aí, vamos lá. Obrigado.